E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Robson e no vídeo de hoje eu vou falar as 5 perguntas que eu mais ouço dos alunos nas aulas de dança de salão. Fica até o final que eu tenho certeza que uma delas pode ser a sua dúvida. Dança emagrece? Sim, a dança emagrece. Como qualquer outra atividade física, caminhada, corrida, lutas, esporte em geral. Mas se o teu objetivo for apenas o emagrecimento, é importante que consultes um nutricionista e que ele te prescreva uma dieta balanceada. E essa dieta associada às aulas de dança é o que vai possibilitar o emagrecimento. É importante considerar também a intensidade e a frequência que essas aulas acontecem. E a segunda pergunta é... É possível aprender dança de salão se eu não tenho um par fixo? Sim, é totalmente possível. Por quê? A dança de salão é um diálogo entre duas pessoas. Nas aulas de dança de salão, as pessoas aprendem a se comunicar. Elas aprendem passos, movimentos, que são alguns códigos. Alguns, entre tantos outros códigos que existem e que os próprios alunos vão criar à medida que eles forem avançando nas turmas de dança de salão. E os que eles aprendem nas aulas, eles conseguem dançar entre si, conseguem dançar com colegas de outras escolas, conseguem dançar com pessoas de outros países até. Porque a dança de salão, ela é uma linguagem universal. No momento que tu aprende a linguagem da dança de salão, tu consegue te comunicar qualquer pessoa. Então sim, é totalmente possível aprender a dançar sem ter um parceiro. E a terceira pergunta que mais me fazem é Sou dama, mas danço muitas vezes no papel de cavaleiro, pois faltam homens nas aulas de dança de salão. Isso pode prejudicar a minha dança? Não, pelo contrário. Isso só tem a contribuir com a tua dança. Na dança temos dois papéis, condutor e conduzido. Esses papéis estão relacionados a comportamentos. Condutor propõe, conduzido responde. Quando temos a possibilidade de experimentar um papel que é diferente daquele que habitualmente nós desenvolvemos, isso só tem a contribuir com a nossa dança. No caso das damas em especial, ela consegue compreender a importância da espera na dança. A importância do conduzido esperar o convite a se movimentar que vem do condutor. E essa dama, quando ela retorna para o seu papel original, ela com certeza é uma dama que espera mais durante a dança. E isso é algo que faz a dança crescer muito. Porque ela consegue dançar de forma mais tranquila, ela consegue enfeitar, ela consegue propor dentro da dança. E para além disso, ter a possibilidade de experimentar o papel do outro na dança, isso só tem a contribuir. Faz o teu cérebro pensar de uma maneira diferente, faz tu te comunicar com o teu pá de uma outra maneira. Enfim, só traz coisas boas. E também contribui para aqueles que querem ter uma dança mais compartilhada. A quarta pergunta é, professor, quanto tempo eu levo para aprender a dançar? Essa pergunta é muito difícil de responder. Primeiramente, porque existem pessoas que têm mais facilidade e outros que têm mais dificuldades. Logo, quem tem mais dificuldade vai demorar mais tempo para aprender. Também tem a questão da dedicação. Algumas pessoas vão fazer duas, três aulas por semana e ainda vão treinar em casa. Algumas vão fazer apenas uma aula na semana e vão ter apenas aquele momento para se dedicar para a dança. Obviamente, as pessoas vão demorar um pouco mais para aprender. E tem uma questão também que é muito importante. O quanto quer aprender a dançar? Tu quer te tornar um dançarino que faz apresentações de dança de salão? Ou tu deseja apenas aprender frente e trás, dois para lá, dois para cá, deslocamento pelo salão, para tu conseguir ir e se te divertir com a tua esposa ou com o teu esposo em uma festa? Então, tudo isso influencia no tempo que vai demorar para aprender a dançar. E a quinta pergunta, e com certeza a que eu mais respondo é Professor, eu sou todo duro, não tenho ritmo, nunca dancei na vida. Tem alguma chance de aprender a dançar? Sim, tem todas as chances. Obviamente, alguém com essas características vai precisar de mais tempo para aprender a dançar do que alguém que sempre dançou. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não pode aprender. A questão do ritmo e a questão da mobilidade, da mesma maneira que uma criança é em gatinha para depois caminhar, uma pessoa que vai aprender a dançar depois de adulto, ela precisa passar por algumas etapas. E as etapas podem ser construídas com exercícios e dinâmicas. Que uma boa metodologia de uma aula de dança de salão, elas dão conta. Obviamente, alguns alunos com as características, eles precisam de mais tempo para aprender do que os alunos de uma turma regular. Então, nesses casos, até é indicado que eles façam algumas aulas particulares antes de entrar para uma turma regular. Que aí, na turma regular, ele vai se sentir mais confortável. Então, o que é bacana nós pensarmos sobre isso, né? A dança, ela não está relacionada com o dom ou com o talento. A dança, ela pode ser aprendida por qualquer pessoa. E não existe uma metodologia única. Cada aluno é um aluno. Então, o professor, quando ele olha para o aluno, ele percebe as suas necessidades. A partir desse diagnóstico, ele vai estabelecer um plano metodológico para que esse aluno aprenda a dançar. Se o aluno tiver paciência, tiver dedicação, ele sim vai aprender a dançar. Não necessariamente no mesmo tempo de outro que tenha facilidade. Mas, certamente, ele vai conseguir avançar etapa por etapa e alcançar o seu objetivo de aprender a dançar. Então, não desista. A dança, ela não é dom, ela não é talento. A dança, ela é prática e exercício. E uma boa metodologia também. Eu vou encerrando por aqui esse vídeo, onde eu falei as cinco perguntas que eu mais respondo para alunos que estão iniciando na dança de salão. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem com os amigos de vocês. Curtam esse vídeo, por favor. Porque isso me ajuda e me incentiva a continuar produzindo conteúdo para vocês. E também, se tiver alguma pergunta que eu não coloquei aqui nesse vídeo, coloca aqui embaixo, nos comentários. Que se tiver algum número bem razoável de perguntas, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, respondendo outras perguntas. Muito obrigado e até a próxima!